Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer milkshakes. Isso aí, né? Vamos fazer um milkshake de chocolate. Mostra aí. Aqui é o milkshake. Olha só, gente. A gente achou no mercado e como a gente gosta sempre de testar, né, Bram? Igual os miojos, a gente vai testar o milkshake de chocolate. Aqui é o chantilly. E aí pra complementar, né, a gente vai colocar o chantilly. O que mais? Tem gelo. Gelo, o que mais? Ovo maltine. Tem chocolate. Cobertura. M&M. Tem lock aqui. E esse lock. Então vamos começar? Sim. Gente, na embalagem fala que a gente vai precisar do pó, obviamente, de um terço de gelo e 150ml de leite bem gelado, bem gelado mesmo. A gente vai bater isso por três minutos, então... Vamos começar aqui, né, Bram? Deixa eu só ajeitar o Bram aqui. Isso. Vou abrir aqui pro Bram colocar lá no liquidificador. Vai lá, Bram, vira lá. Tudinho, hein? Tudinho? Tudinho. Cuidado com ela. Tem mais. Tem mais? Tem mais? Tem mais. Isso. Tudinho. Já foi. Foi? Foi. Então agora o Braia vai colocar o leite. 750ml de leite bem gelado. Isso. E agora o gelo. Gelo, né? Gelo, vai lá. Colo o verde. Isso. Agora a gente vai bater por três minutos, beleza? Sim. Então calma aí. Isso. Agora já deu os três minutinhos que a gente bateu. Agora vamos decorar o copo com a cobertura de sorvete de chocolate, né? Porque o Braia... Amiguinhos, tá no azar ainda que não pode. Vou. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui pra vocês verem, ó. Que delícia. Mas não é pra tomar isso daí, é só pra decorar, né? É, é pra decorar, igual eles fazem nos quiosques. Aí a gente dá aquela chacoalhada básica. Ó. Tcharam! Agora vamos decorar, Braia. Vamos decorar. Você vai querer colocar o ovo maltinho aqui embaixo, ou por último? Ah, virar agora aqui embaixo. Então a gente vai abrir o ovo maltinho. Pera aí. Dá pra colocar um pouco, né? Sim. Coloca um pouco de ovo maltinho aqui embaixo e depois coloca mais, coloca um pouco aí. Um pouco, né? É. Isso aí, né? Agora, vamos tirar o copo pra colocar. Pera aí. Colocar aqui, tcharam! Olha! E fica cremoso mesmo. Mas parece toddy, né? Parece toddy, né, Braia? Tá uns genios ali. É. A gente lembrou de fazer esse vídeo porque tá calor agora. É, agora tá calor, né, Braia? Dá pra fazer esses vídeos assim. Eu poderia fazer isso. Pra refrescar, né, Braia? Tem gente que colocar ali na boca e sair. Tem um vídeo assim. É mesmo? Eles colocam assim, é uma mágica. Eles fazem assim, ó. Bora coloca aí os outros. Vai colocar tudo? Pode colocar. Perfeito. Exagero. Eita, nós! Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, ó. Tô querendo é tomar, tá gente? Olha isso. Tô querendo é tomar. Agora a gente vai fazer o quê? Chantilim! Pra dar aquela gostosura. Tentar fazer aquela voltinha, né? O copo também é nada exagerado, né? Eita, mas tá cobrindo aí o... O ovo maltinho, hein? Nossa, aqui parece cor de limão, ele. Aqui é onde que eu tô. É porque ele tá com um pouquinho de corante azul. Bem pouquinho, bem pouquinho. Assim embaixo você é com sombra. Cor de limão. Olha só como é que ficou. Agora vamos colocar o... M&M! Na verdade, o nome dele é M&M's. M&M's. Eu já vou pegar uma pra mim já logo. Nossa! Qual o quê? Põe lá. Parece o ovinho de dinossauro. Cadê? Cadê a minha mão? Aqui, ó. Nossa! O ovinho de dinossauro. E eles vêm com um rachinho, né? É, por isso que parece o ovinho de dinossauro. O rachinho, ó. Aí. Coloca lá seu M&M. Olha. Aqui? É. Sabe que ela... Nossa! Que delícia! Tudo o ovinho de dinossauro, gente. Agora, ó. Põe aí os canudinhos. Sim. Tô dois, né? Esse. Meu Deus, mas como ficou lindo esse milkshake, gente. Gente. Como ficou lindo. Agora só precisa saber se é bom mesmo, né, Braia? Porque bonito ele tá. Bastante coisa aqui, meu Deus. Vai, Braia. Dou a honra. Pra me experimentar? Sim, senhora. Aqui, ó. Nossa! Muito bom. Ficou igual do que, ó? Assim, mais ou menos. Mais ou menos? Não ficou tão igual, assim. Mas ficou muito bom. Mas dá pra fazer pra tomar em casa, né? Ah. De assim, ó. Vamos fazer de morango também. Deve ser bom. Uhum. Ah, deixa eu provar também aqui um pouquinho. Deixa eu provar, deixa eu provar, deixa eu provar. Gente, mas o milkshake tá pra gente... Gente, eu acho, na minha opinião, que precisa colocar açúcar. Aqui não marca, mas esse milkshake aí, ele tá amargo, né, Braia? Verdade. Verdade, eu falei que tá muito bom. Então, na próxima, porque na embalagem não manda colocar açúcar, mas na próxima a gente coloca. Tá precisando do açúcar que tem aí, viu? Tá precisando, né, Braia? É, mas é muito bom. Mas é bom, né, nesse calor? Nossa, uma delícia. Hum. Então, foi isso, né, Braia? Testamos e aprovamos. Porém, tem que colocar açúcar. Mas de resto tá, ó, dá pra fazer em casa, né? É, você bebe a primeira vez, mas fica com um gostinho ruim. Mas depois, você experimenta a outra, aí fica mais bonzinho. É. Então, na próxima a gente coloca açúcar, né? Isso aí, mas dá pra se refrescar, é gostoso, gente. Façam, porque é uma delícia. Muito bom. Usa a nossa receita. Usa a nossa receita, é isso aí. Usa a nossa receita e acrescenta o açúcar. E se você já fez esse milkshake ou fez um milkshake diferente, comenta aqui embaixo nos comentários pra gente saber e também pra gente ver uma receita nova. Né, Braia? Sim, comenta aí se... E quem sabe a gente vem e faz, né, testa a receita de vocês pra ver. E também comenta o sabor que vocês fizeram. Isso, comenta o sabor, isso aí. E já vai deixando o like, porque esse vídeo merece like nesse calor, um milkshake de chocolate caseiro. Quantos likes eu quero? 200 mil likes. Isso aí, ó. O Branca é 200 mil likes. Bora bater, bora bater esse like aí, hein, gente. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E não esquece de ver nossos vídeos novos. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.